Para a gente é uma felicidade enorme conseguir sediar uma etapa do festival. Isso faz com que as famílias percebam o quanto o rugby é importante para as crianças, o quanto ele traz uma bagagem de valores, de respeito, de disciplina, nessa ideia de você ajudar um ao outro. E quando a gente vê aqui no rugby infantil, você vê que isso é muito mais forte. A gente vê muitas famílias participando, nós temos muitos voluntários hoje que vieram ajudar no evento, a gente vê muitas famílias para vir assistir, a gente vê os outros times, eles se incentivando e cuidando bem das crianças. E isso é o que a gente quer, fazer o rugby crescer. A gente teve uma evolução bem significativa, tanto na evolução do desenvolvimento do jogo, e também nas quantidades de crianças presentes no evento. Então a gente conecta ali o trabalho dentro dos clubes, pelo projeto, é uma boa, uma gradativa e boa evolução sim, bem positivo. E o jogo começou a ficar mais fluido, a galera conseguiu pegar ali o esquema dos princípios do jogo, algumas habilidades também a gente já percebe de um para o outro, os mesmos, os mesmos praticantes que participaram no primeiro, nesse segundo a gente consegue algumas carinhas ali identificar e está bem legal. O papel de árbitros e árbitras é sempre garantir em primeiro lugar a segurança. mas nos festivais infantis eu acho que tem um outro papel que é muito importante, que é garantir que todo mundo se divirta muito. E a gente tem aí nas famílias, nos treinadores importantes aliados nessa missão. Então a gente pede que entendamos que as crianças estão aqui para se divertir. Eles são os protagonistas, não importa o resultado, o que importa é que todo mundo saia feliz, saia sorrindo de cama. Olá, aqui é o Anderson Chanchão do Piracicaba Rugby. O projeto Vem Pro Rugby vem ajudando nós de Piracicaba a conseguirmos captar mais alunos, trazer pessoas novas cada dia mais para o rugby, contribuindo também para a gente melhorar nossa parte de treinamento para que a gente consiga vir para os festivais mais preparados e cada vez mais com mais crianças apresentar o esporte e o rugby para a criançada de uma maneira boa e totalitária, para que eles principalmente se divirtam. Dentro dos drips, a cada treino, a gente tenta focar em um dos principais conceitos dos drips para estar lembrando para as crianças disciplina, respeito, integridade e solidariedade. Para eles estarem lembrando de cada treino a gente tem um tema, juntamente com os festivais que trazem o tema, a gente vai sempre lembrando e repassando para as crianças para deixar isso enraizado dentro da cabeça deles, junto com o jogo e para eles levarem para a vida também. E pessoal, eu queria agradecer muito pela participação de todos os times que estão aqui no festival e parabenizar cada time pela dedicação que vocês têm com as categorias de base. São elas que são o futuro do rugby no Brasil, a gente não pode deixá-las de lado. Então, parabéns para todas as equipes que estão trazendo os times para cá e cuidando de cada criancinha como se fosse da própria família. Então, obrigado pessoal e parabéns. Valeu! Olá, eu sou o que é o Brasil! Olá, eu sou o Brasil! Olá, eu sou o Brasil!